Por que a caminhonete da igreja bateu? Por que ela estava sem freio? Qual o jogo favorito dos emos? Striste Figuetech O que o rio foi fazer na plantação? Pedir que adorubrem Por que o cavalo entrou em depressão? Por que descobriu que é um filho de uma égua? Por que os cachorros lambeem o saco? Por que eles conseguem? Como se chama homem que não usa camisinha? Papai Qual é a panela que você usa quando está triste? Depressão O que a ovelha mais nova disse para a ovelha mais velha? Ovelha Qual é o site mais limpinho da internet? Sabonet Qual a semelhança entre a cólica e o fogueteiro? Ambos avisam quando o comando vermelho está invadindo Qual a diferença entre mama e seio? Seio é uma parte do corpo Mama é uma ordem Como se chama uma freira viciada em jogos de azar? Católica apostólica O que a peteca falou para a galinha? Tenho pena de você O que um esqueleto caipira disse para o outro? Oso O que é amarelo? Amarelo Laranja Laranja Vermelho Vermelho Um pintinho dentro de um liquidificador ligado Você tem três chocolates E seu amigo te pede um Com quantos chocolates você fica? Com três O amigo que se foda Quem é o dono da horta? O seu Nora O que fica entre as pernas? Começa com B Tem C no meio E termina com a Bicicleta O que aconteceu com a baleia que estava no meio do tiroteio? Ela foi baleada Por que a loira faz um buraco no guarda-chuva quando está chovendo? Pra ver quando a chuva passar Qual a semelhança entre o lutador de boxe e o telescópio? Os dois podem fazer uma pessoa ver estrelas O que o asfalto disse para o pneu? Você me racha, mas eu como sua rodinha O que o martelo falou para o prego? Ai, se eu te prego Ai, ai se eu te prego O que é que se eu for no seu? Você não vai no meu E se você for no meu eu não vou no seu? Velório O que a segunda-feira falou para a sexta-feira? Já volto O que o zangão falou para a abelha? Chupa o mel Como um português desinfeta a água? Ele joga a água do décimo andar para matar as bactérias O que a gente sempre faz em números romanos? Xixi O boi levou a vaca para o motel Quem pagou a conta? Os dois Porque eles fizeram uma vaquinha Porque a loira dormiu no serviço Porque no anúncio estava escrito Procura-se empregada que durma no serviço O que aconteceu quando o dono da Faber-Castell morreu? Todos os lápis ficaram desapontados Qual a atriz preferida das abelhas portuguesas? Mel Lisboa Qual é a planta preferida do professor de matemática? Qualquer uma que tenha a raiz quadrada Por que a loira lançou a própria cabeça na parede? Para testar a força do pensamento De que lado a galinha tem mais penas? Tviter do lado de fora Como é possível comer um ovo sem você quebrar a casca? Pedindo para outra pessoa quebrar a casca O que a dona Florinda falou para o Kiko Depois de saírem da suruba? Kiko, não se misture com essa genitália Qual é a hora preferida do afogado? Tviter a hora da boia O que é um que abre as pernas para enfiar? O óculos O que desce sorrido e sobe chorando? O balde quando vai pegar água do poço? Como saber se o homem é padre ou se é pastor? Coloque uma criança de um lado e dinheiro de outro Qual a diferença entre o homem e o papagaio? Tviter você pode ensinar o papagaio a falar cordialmente O que a vaca foi fazer na casa do passarinho? Leite ninho Como se chama o chinês confeiteiro? Chantilly O que é chão? É chão olhar para a chima A vaca mica o boi o boi Mica a vaca Qual a cantora que está vindo? Abril lá vem Por que a fascineira não luta karatê? Por que ela já luta capoeira? O relógio cumprimentou a torra Que horas são? Oito horas Por que o caminhão do frigorífico não consegue subir a ladeira? Por que ele embuiça? E aí Oito horas Oito horas